Como que a gente vai utilizar o Python? Em tudo. É aquilo que a gente chama de arte de ponta a ponta. Você vai utilizar o Python para fazer o seu trabalho. Então, você vai utilizar o Python como a programação em si. O Python vai te ajudar na conexão com os mais diversos bancos de dados que existem. O Python se conecta com esses bancos de dados aí. A grande maioria dos que existem. O Python vai te ajudar a construir máquinas preditivas. O Python vai te ajudar na visualização de dados. Na criação de dashboards, KPIs. O Python vai te ajudar ainda assim na implementação. No sistema mesmo. No app que vai rodar aí a sua predição. Aquilo que você vai estar desenvolvendo como cientista de dados. Entende porque se você aprender essa parada. E lembra, não é aprender para ser um desenvolvedor Python. Então, é aprender essa parada para fazer esse GPS que eu estou te mostrando aqui. Como que você usa essa programação Python. Então, a programação Python é a língua que nos ajuda a fazer aquelas automações. Que a gente na última aula falou sobre o Excel, por exemplo. Então, você quer fazer um IF. Você quer fazer um somatório no Excel. Você não coloca ali uma programação? Um igual, um IF. Não tem? Então, o Python, essa programação, ela está disponível para a gente a partir do momento que o programa, o compilador. Vou falar programa para não confundir a sua cabeça. À medida que o software está instalado na máquina onde você vai trabalhar. Você precisa depois utilizar esse software. E para você utilizar esse software, você usa aquilo que a gente chama de IDEs. Que são ambientes de desenvolvimento integrado. Essas ferramentas que vão nos ajudar a trabalhar com o Python. E, cara, claro, pode existir muito mais de uma IDE para trabalhar com o Python. Por exemplo, eu ensino a minha galera a trabalhar com o nosso Google Collab. Então, o Google Collab, eu considero uma IDE, tá bom? Ela é muito mais do que uma IDE. Mas ela é uma IDE onde você consegue desenvolver as suas aplicações. O Jupyter é uma ferramenta que eu ensino para a galera também. O Spyder já vem instalado ali quando você faz a instalação do Anaconda. Que é um processo um pouco mais para frente que você vai aprender. Então, existem várias IDEs. E, Eduardo, eu preciso aprender todas essas IDEs aí, Eduardo? Eu digo para você que não. Você não vai precisar aprender todas as IDEs, tá bom? Eu vou explicar para você quais são as principais. Principalmente para quem está começando. Então, a gente vai usar o Jupyter. A gente vai usar o Google Collab. Quando a gente estiver fazendo aplicações, vão ter outras como o VS Code. Beleza? E por aí vai. Tá bom? Para quem está começando, Eduardo. Estou começando agora. Então, fala para mim aí. Estou começando. Me ajuda aí. Qual é a principal ferramenta? Aí, cara, eu falo para você que o Jupyter Notebook e o Google Collab são as melhores ferramentas para você iniciar o seu trabalho. Tá bom? Massa. Então, ótimo. Já sei que a programação Python é o poder. Agora, eu sei que existe uma ferramenta para que eu possa trabalhar com a programação Python, que é o Jupyter e o Google Collab. E agora, eu vou mostrar para você aqui sobre as fontes de dados, né? Porque, afinal de contas, eu sou cientista de dados, mano. E eu sei que lá na minha empresa tem dados para caramba. Eu sei que tem muitas tabelas. Saca? Tem tabela de publicações. Tem tabela de região. Tem tabela de armazenamento. De profissionais. Cara, tem tabela para tudo. Tô até a direita. Eduardo, como que eu vou me conectar com essa parada toda? E aí, eu trago a boa nova para você. O Python. E aí, é a experiência do Eduardo aqui, beleza? O Python, até hoje, eu não encontrei algo que o Python não se comunicasse. Eu vou citar até ferramentas que, geralmente, são um pouco mais fechadinhas, por ter um ambiente um pouco mais privado, né? Mas, mesmo assim, se conversa com o Python. O SaaS, sabia? O Python se conecta com o SaaS. SaaS, tem pacotes exclusivos para você fazer ali uma programação SaaS, por exemplo, dentro do Python. Olha que louco, né? Descobri esses dias que eu estava precisando. Então, assim, são N funcionalidades que o próprio Python nos dá para trabalhar com os mais diversos bancos de dados. E aí, sabe o que você vai aprender a fazer? É se conectar. Colocar a chave e senha lá, ó. Que nem esse servidor aqui, é como se você colocasse um nome aqui, né? Ah, www.sciencedosdados.com. Tá? Então, o que você vai precisar fazer é ter, simplesmente, as permissões de acesso para você fazer o acesso nos bancos de dados. E, é claro, eu mostro essas paradas aqui para você, mas agora não é o momento, né? Então, cara, Python se conecta 99% dos bancos de dados aí do planeta Terra, tá bom? E, é claro, o Python, ele traz para a gente aquilo que é o maior banco de dados do nosso planeta, que é a internet. Então, existem N pacotes onde a gente vai lá na web e faz ali o que a gente chama de web scrapping. Sabia disso? A gente vai lá na web e busca os dados que a gente precisa. Inclusive, existem grandes ferramentas de IA, como o ChatipT, se você conhece ou não, a gente deve falar um pouco mais sobre ele mais para frente. Mas, ele é praticamente uma inteligência artificial, que é uma conversação com a gente, né? Um chat com inteligência artificial. Ele também utilizou o web scrapping para o seu treinamento, né? Para o seu aprendizado. Então, ele foi lá na web e buscou dados para fazer o seu treinamento. Beleza? Então, ótimo, Eduardo. Com fonte de dado, eu sei que eu não vou mais precisar me preocupar, porque você está me dizendo que o Python se conecta com todo mundo, não é? É isso mesmo, é isso que eu estou te dizendo, tá bom? Beleza, agora, você está aqui, você está chegando, mas você já viu que eu já falei que a gente faz a parte de análise, processamento de dados, a gente utiliza o Python. Eduardo, massa, agora, eu posso utilizar o Jupyter, o Google Colab, para fazer tanto análise exploratória quanto processamento de dados e as construções de máquinas preditivas? Ou seja, Eduardo, eu posso utilizar o Python e essas ferramentas para construir essas IAs, Eduardo? Sim, cientista de dados. Inclusive, o Python, ele é recomendado, né? Como principal ferramental para o desenvolvimento de aplicações de IA. Beleza? Então, por quê? Porque o Python é praticamente uma linguagem que nasceu para a inteligência artificial. Apesar do Python ter nascido já há algumas décadas, ele se encontrou quando a galera começou a fazer inteligência artificial com ele. Fechado? Então, cara, tanto para você fazer coisa pesada, né? Tipo, desenvolver lá as máquinas preditivas, quanto as coisas mais simples, como a análise, né? Aquele trabalho do analista de dados, aquele trabalho de desenvolvimento de BI, de dashboards. Bem como as automações, né? Os processamentos de dados que você precisa. Cria campo, limpa campo, faz transformações diversas. Você utiliza aí o nosso Python, beleza? Lá na minha empresa, os caras dão muito valor nos dashboards, os caras dão muito valor na análise gráfica, né? Por quê? Porque, cara, ali tudo CEO, tudo gerente. Então, os caras conversam melhor com o gráfico, né? Os caras não entendem a miúde, a parada, como é que funciona. Então, os caras todo dia estão lá pedindo para mim, fala aí, faz Eduardo, faz um dashboard aí, Eduardo, faz não sei o que lá. Como que eu posso fazer isso utilizando Python, Eduardo? E eu falo para você, cara, Python é o poder. É isso aqui, eu trouxe exemplos de alguns pacotes que são os caras tora, saca? Que se você souber utilizar esse cara aqui, você desenvolve qualquer aplicação de dashboard aí para bater de frente com esse cara aqui, o Power BI. Então, imagina aí que os caras se juntaram lá para fazer funções que vão te ajudar a criar gráfico, beleza? Aí os caras vão lá e falam assim, cara, bora centralizar essa parada no lugar, né? Bora. Qual o nome do site que a gente vai criar? Matplotlib, beleza? Aí os caras vão lá, criam uma biblioteca chamada Matplotlib. E todas as funções de, ah, eu quero criar um gráfico de barras, ah, eu quero criar um gráfico de rosca, ah, eu quero criar um gráfico de estrela. Cara, estão tudo guardada dentro dessa biblioteca de forma que quando você precisar usar, você simplesmente precisa ir lá e fazer um set, chamar essa parada. Beleza? Beleza, então, a programação Python permite que os caras encapsulem N funções para que você só vá lá e não precise programar tudo do zero. Você vai lá e fala, o cara fez um código para criar um gráfico de estrela e disponibilizou essa parada, né? Ainda fez um documento bonitão para que você possa simplesmente saber como usar essa parada. É isso que o Matplotlib está fazendo, é isso que o Ciborne, que é um outro pacote muito lindo de visualização também, e é isso que o Plotlib também fez para os cientistas de dados fazer os seus gráficos e os seus dashboards. Beleza? Cara, agora, a última parte, a última das grandes habilidades, que eu acredito que, inclusive, é a habilidade que diferencia um mero analista de dados ou um mero engenheiro de dados. É o cara que sabe construir máquinas preditivas, tá bom? E, além de construir e implementar essa parada, porque o próprio Python é uma linguagem nativa onde você consegue fazer as suas criações de inteligência artificial utilizando a própria programação Python, ponto. Eduardo, é a única que existe? Não, não é a única que existe, mas é a que é mais utilizada no planeta Terra. É a programação Python para você fazer a utilização de pacotes e frameworks desenvolvedores de inteligência artificial. Então, moleque, cara, Python é o poder, tá bom? Agora, Eduardo, eu faço uma parada lá muito massa, e aí, pô, eu vou entregar o negócio tudo no script, né? Tudo na programação Python, não tem como eu criar um site e fazer ali uma entrega, né? O que eu chamo de implementação dessa máquina preditiva, porque nem sempre o cara tá querendo me comprar a minha máquina preditiva, né? Ele tá querendo uma solução mais completa, né? Ele quer um software ou ele quer uma aplicação. Tem como fazer isso, Eduardo? Tem cientista. E aqui você vai aprender isso aqui que diferencia muito o cientista de dados do engenheiro e do analista, porque você sabe implementar essas paradas, né? Existem muitos e muitos pacotes e frameworks. Quando eu estiver falando de frameworks, entenda que eu tô falando tipo um pacotão, só que um pacote mais avançado, tá ligado? O pacote tem várias funcionalidades, beleza? Agora, o framework, ele é tipo assim, cara, eu preciso de funcionalidade, mas, cara, não é uma funcionalidade tão simples assim. Você vai precisar de muito mais funcionalidade, vai precisar englobar outras atividades que talvez vão pra outras áreas da TI, então a gente vai chamar de framework, porque ele é um pouco mais complexo. Beleza? Então, simplesmente só pra você ter na cabeça que o framework é mais avançado do que as próprias bibliotecas, tá bom? Isso aqui é tudo pro cientista de dados profissional entregar, fazer a sua entrega ali da sua aplicação pra pessoa que tá ou te contratando como freela ou pra empresa, tá bom? Tchau, tchau.